A Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas prendeu em flagrante na manhã de hoje, Mayron Kleber de Araújo, assunção de 24 anos. Ele começou a ser investigado após publicar anúncios na internet sobre a venda de certificados falsos de universidades públicas e privadas, além de escolas do ensino médio na capital. Na casa dele, onde funcionava uma gráfica, foram encontrados documentos dos cursos de Direito e Engenharia, além de dezenas de carimbos com os nomes dos gestores das instituições de ensino. De acordo com a polícia, Mayron chegava a cobrar cerca de R$ 2 mil por certificados falsos de nível superior e R$ 600 para ensino médio. A polícia investiga agora a participação de outras pessoas no esquema, inclusive na identificação de quem adquiriu esses certificados, que pode responder por uso de documento falso.